Olha aqui, esses são os preparativos finais aqui da preparação aqui para a inauguração do Hospital Municipal Complexo de Saúde dos maiores hospitais públicos do estado do Maranhão, Caxias vai entregar aos caxienses e aos mais de 50 municípios da região vai funcionar urgência e emergência aqui, além de todos os serviços que já funcionavam no hospital geral Hospital Complexo de Saúde Gentil Filho, será entregue agora aos caxienses investimento só na parte estrutural de mais de 4 milhões de reais com equipamento e as outras partes internas, mais de 10 milhões em equipamentos se entregue aos caxienses comemorações em alusão aos 196 anos de adesão de Caxias à independência do Brasil